Sabe a laranjeira Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando, me perdi no deserto Ao cair da sardinha, quando vinhas me saudar Embaixo da laranjeira, eu deitado numa esfeira, ouvia teu cantar Sabe a laranjeira, ouvi teu cantar bem certo Sabe a laranjeira, ouvi teu cantar bem certo Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando, me perdi no deserto Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando, me perdi no deserto Só me resta uma gaiola, que comprei pra Sabiá Sabiá é forasteira, vive solta a vida inteira, não quer mais gostar Sabiá laranjeira, ouvi teu cantar bem certo Sabiá laranjeira, ouvi teu cantar bem certo Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando, me perdi no deserto Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando, me perdi no deserto Ao cair da tardinha Ao cair da tardinha, quando vinhas me saudar Embaixo da laranjeira, eu deitado numa esfeira, ouvia teu cantar Sabiá laranjeira, ouvi teu cantar bem certo Sabiá laranjeira, ouvi teu cantar bem certo Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando, me perdi no deserto Eu saí te procurando, mas a noite foi chegando, me perdi no deserto E aí A CIDADE NO BRASIL